Primeiro eu quero justificar o meu voto no projeto da Serra A para Timóteo, porque na gestão do ex-prefeito Sérgio Mendes, eu votei para comprar essa área e naquela época, tanto ele como Marcelo Afonso, vice-prefeito, garantiram que a solução para Timóteo era o Distrito Industrial 2, para acabar com a dependência que Timóteo tem da Aperam e das outras empresas já instaladas e a situação cada dia piora, então nós temos que criar alternativas. Segundo, porque fica claro que dos 13 quilômetros quadrados que estão sendo retirados da APA, 9 quilômetros quadrados já está antropizada, ou seja, construída. As casas do Alegre, Nova Esperança, Limoeiros, Santa Terezinha, Recanto Verde, Alphaville, Macuco, todas essas áreas estão dentro da APA. E nós estamos aqui dando condição para que a Prefeitura possa fazer benfeitorias e dar as escrituras para aquelas moradias que ainda não têm escrituras. São mais de 1.200 famílias que serão beneficiadas. Nesta área que está sendo retirada da APA, está comprovado que não existe nenhuma nascente. As nascentes estão totalmente protegidas na Serra APA Timóteo. A fauna, flora, as árvores também, onde existem, estão sendo protegidas. E a lei federal e as leis estaduais e municipais garantem que qualquer investimento, qualquer empreendimento, seja imobiliário, seja habitacional, haja visto que nesta área está reservada com uma grande quantidade, mais de 2.000 casas para Minha Casa Minha Vida, terão que passar com seus projetos diante da municipalidade, o Codema, e também respeitá-los as leis estaduais e federais. O que a gente quer deixar bem claro é que não houve e não haverá prejuízo ao parque, pois a zona de amortecimento está toda protegida, toda ressalvada, toda garantida com meio ambiente, arborização. E nós deixamos claro também que nós estamos legalizando uma situação que já aconteceu. Quem terá coragem de retirar os moradores desses bairros todos que eu já falei, principalmente Recanto Verde, Linguê e Macuco? Tenho certeza absoluta que nenhum prefeito teria coragem de fazer isso. E também seria uma inconsequência, e nós pensamos primeiro na geração de emprego, no social e, basicamente, respeitando a sustentabilidade do meio ambiente. Um beijo. Um beijo. E aí